Oh, vamos descer. Você é brava? Chubadona, você está enchendo também? Oh, generosa. Oh, generosa. Mas está cobrilindo. Lindo de maneira. Vamos, chubada. Vamos, chubada. Muito bem, generosa. Está lindo, olha. Chubadona, não vai passar para cá, não. Oh, generosa. Você é mansinha? Bebezinha. Você é bonitinha demais, bebezinha. Oh, bonitinha. Bezerrinha. Infelizmente, a xalana, aquela vaca que eu comprei em fevereiro, começou uma mastite no peito dela. Nós vamos socorrer ela aqui para recuperar esse peito. Vai dar certo. Em nome de Jesus. Nós compramos esses três tratamentos aqui para injetar direto no teto dela. E vai dar certo, né? Se Deus quiser. Para medicar ela é muito fácil. É só tirar o leite que está coalhado. Pode tirar, meu pai. Eu vou gravar. Agora eu venho com esse negocinho aqui. Só destarrachar ele, abrir, enfiar no peito dela e massagear. Calma, xalana, calma. Oh, xalana. Xalana. Oh. Enfiou tudo, meu pai. Aí, ó. Agora joga para cima o medicamento. Dá uma massageada no Uber. Pronto. Três dias fazendo esse tratamento, sem deixar a bezerra mamar naquele peito. Ela está curada. Zero bala, né, xalana? Você é boazinha demais, minha filha. Você não pode ficar doente, não, viu? Não. Não. E aí, ó. E aí Vocês estão bom? Deixa eu te falar Nós tivemos que fazer um investimento aqui R$ 3.600 em stack Para arrumar a presepada Que o campeão e o coronel fizeram Vou mostrar para vocês O que eles fizeram com a cerca Você não dá vontade de chorar com um trem desse Foi preciso desembolsar Essa cerca aqui daqui Vai ter que reformar também Porque passou um fogo aqui em 2011 Queimou as stack Os trem tudo Aí o que o campeão e o coronel fizeram Derrubaram a cerca de fora A fora até lá embaixo Agora vai ter que fazer tudo novo Vamos tacar A gente comprou os eucaliptos Vamos tacar 6 Fio de arame liso 3 metros de distância Para essa cerca ficar reforçada Porque dá não Mas também essa cerca é velha demais Eu nasci essa cerca já tinha aqui Olha que eu tenho 35 anos Você está doido Tadinho Mas ela está bonita ainda Galante Galante Oh galante Vamos Tá esquecendo? Eu tenho uma pra trás Só porque é mini vaca Eu Bonito Bonito né rapaz Tadinho Mas mesmo assim Ela está bonita Vamos Vamos Nossa Aquele ali parece O Uruano Bizerrinha bonitinha Olha que custosinha Vai bagunceta Olha que custosinha Gaúcho, deixa eu tirar a lei de você, Gaúcho. Só meu tio que tira a lei dela, ninguém mais. Ninguém. Né? E você pintadinha bonitinha. Calma, filha. Nós estávamos curando sua filha. Não vai ficar nervosa, não. Entendeu? A vizinha dela está ali. Fazendo bagunça. Vocês não dê, Laurinho, três. Não é, gordinho. Tem mais linho. Calma, filha. Calma. Vem cá, pintadinha. Cilindinho. Gado separado. Essas aqui vão andar. E aí Tchau. 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 Campeão teve que passar junto com as vacas solteiras Ele não quer ficar com as vacas de leite Deus te abençoe Por que você não quer ficar com as vacas de leite? Cabeça de batata Ai, campeão A outra que não teve jeito Teve que soltar ela pra solteira Vorada, uma netinha Porque a Vorada tá muito enjoada no curralgo Dando cabeçada nas outras Né, netinha? Você não vai ficar brava, não? Você promete pra mim, minha filha? Não fica brava, não Porque o Samuel gosta demais de você, viu? Eu gosto demais de você Você não fica brava, não, meu amor Coisa mais linda do mundo Obrigado, viu, Vorada? Você fica com Deus Tchau, netinha Campeão, você cuida da netinha E você não fica brava, não, tá? Tá bom? Beijo Então, tchau E... Que você venha avançar em mim, Vorada Ué, respeita a polícia Tchau, netinha Tchau, campeão E aí Tchau